Aos teus pés está o meu coração Aos teus pés entrego o que sou É o lugar da minha segurança E ninguém hoje me acusa Me perdoaste, me achegaste a tua presença Me levantaste, hoje eu posso te adorar Não há lugar mais alto Tão alto, que está nos teus pés Não há lugar mais alto Tão alto, que está nos teus pés Estar nos teus pés Aos teus pés está meu coração Aos teus pés entrego o que sou É o lugar da minha segurança E ninguém pode me acusar Me perdoaste, me achegaste a tua presença Me levantaste, hoje eu posso te adorar Não há lugar mais alto Tão alto, que está nos teus pés Estar nos teus pés Não há lugar mais alto Tão alto, que está nos teus pés Estar nos teus pés Estar nos teus pés Estar nos teus pés Não há lugar mais alto Tão alto, que está nos teus pés Estar nos teus pés E aqui permanecerei prostrado aos Teus pés E aqui permanecerei aos Teus pés, meu Cristo E aqui permanecerei prostrado aos Teus pés E aqui permanecerei aos Teus pés, meu Cristo Não há lugar mais alto, tão alto que estão aos Teus pés Não há lugar mais alto, tão alto que estão aos Teus pés Que estão aos Teus pés, meu Cristo Não há lugar mais alto, tão alto que estão aos Teus pés Meu Cristo Não há lugar mais alto, tão alto que estão aos Teus pés Meu Cristo